Oi gente, o vídeo de hoje é um vídeo de resenha, espero muito que vocês gostem mas antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, seja muito bem-vindo se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga, Angélica Martins, de vlog e hoje eu vou falar desse perfume aqui, que é o Imperial, da Granado, que tem esse frasco absurdamente lindo e eu não sei se vocês vão conseguir notar, ele tem um líquido meio azulado, meio lilás muito lindo, né? e esse perfume, ele é um perfume muito diferente, assim, de tudo que eu tenho aqui na minha coleção tá? Ele tem, nas notas de saída, ele tem bergamota, mandarina e o chá branco tem magnolia, rosa e muguê de coração e de fundo ele tem o sândalo, o mate e o musk eu acho que o mate é uma nota que me deu essa sensação de ser um perfume diferente, realmente dos perfumes que eu conheço, tá? ele é um perfume que abre cítrico e bem forte até e com essa pegada do chá, né? e aí ele vai passando para as notas de corpo vai aparecendo a floralidade dele mas com essas notas cítricas ainda aparecendo elas não somem completamente quando ele vai secando na minha pele eu vou percebendo uma nota mais de rosa, né? da rosa e parece que ela tá envolta ali com a nota do chá e aí o que eu sinto seria como se fosse no início um chá branco com aquelas frutas e aí vai dando lugar depois a rosa com o chá mate então ficaria ali muito essa pegada do chá realmente tanto no início quanto no decorrer da secagem do perfume e eu acho que essa sensação do chá realmente é que me deu essa percepção, né? de ser um perfume que realmente não é muito comum pra mim eu já tive alguns outros perfumes que tem essa notinha de chá que você percebe mas eu acho que ele tá tão presente aqui no imperial tanto na saída quanto na secagem que eu acho que foi isso que me deu, né? essa... não chega a ser uma estranheza porque ele não é um perfume estranho ele é um perfume super elegante versátil até e compartilhável também mas é uma coisa assim que eu não costumo sentir eu acho que realmente é esse toque do mate que ele tem que me deu essa... essa sensação, né? de ser um perfume realmente diferente dos perfumes que eu costumo usar e de todos os perfumes que eu já senti eu sei que a Granado tem um perfume que era... olha o mate, eu acho, né? que era o nome desse perfume eu nunca senti não sei se é bom não sei se ele realmente tinha essa pegada do mate ali bem presente mas eu sinto ele aqui não em total evidência, né? ele não é só aquilo ali ele tem essa rosa que vem parecendo que envolvida mesmo com o toque de chá, né? e é um perfume que teve uma fixação muito boa na minha pele ele tem essa... eu acho ele até um pouco explosivo na hora da saída, né? logo quando eu borrifo eu sinto ele forte realmente e aí depois ele vai ficando mais suave mas ele tem um bom desempenho na minha pele, tá? e ele se faz presente ele projeta muito nas primeiras horas e ele tem uma fixação ali que vai beirando as sete horas tá certo? um perfume que eu gostei bastante um perfume que acho que é muito realmente compartilhável e super elegante super elegante de render elogios, tá? muito bom esse perfume vocês conhecem? se vocês conhecem me deixem saber aqui nos comentários eu acho que dessa linha de perfumes, né? da Granada eu acho que o Imperial e o Epoque Tropical são os meus favoritos, tá? eu vou trazer ainda a resenha do... como é que é o nome do outro, gente? eu vou trazer ainda a resenha do Boemia pra vocês, tá? que eu tô pra fazer eu tenho ele aqui vou trazer em breve pra vocês mas já posso adiantar que o Imperial e o Epoque Tropical o Epoque Tropical são os meus favoritos gosto muito também do Elixir, né? que na resenha eu falo pra vocês que me traz uma sensação de saudade, né? porque eu lembro do meu pai e o Boemia eu acho que de todos é o que eu menos gostei mas é um perfume também diferente das coisas que eu geralmente uso e gosto, tá? então é isso esse foi o Imperial me deixem saber aqui nos comentários o que vocês acham dele se vocês gostam se ele também teve um bom desempenho na pele de vocês e é isso, então a gente se vê, então, no próximo vídeo tchau, tchau tchau